e vamos conversar um pouquinho gente aqui Oi galera do YouTube é Joana de novo Joana e dessa vez de Cabo Verde mesmo conversa de vida vou contar um pouquinho para vocês como corre minha vida aqui nesse país maravilhoso que eu amo de coração que eu pedi asilo político aqui porque não tenho mais país para aquele que não me conhece eu tava vivendo na Ucrânia né país da minha mãe e com o tempo esse país caiu começou a voltar para o regime antigo e era muito perigoso ficar mais para mim um país de guerra de hybrid war né de guerra misturada não sou guerra de arma mas também de tecnologias digitais né século 21 e nesse país naquele já naquele país graças a Deus eu era muito ativista para melhorar para ficar país para criar sociedade mais nova mais justa mais feliz como eu queria mais minoria da gente eu decidi fugir 2019 a gente foi para Cabo Verde eu minha mãe né eu tenho um pouquinho só minha mãe da minha família e assim a gente foi para aquele para esse país maravilhoso né já devo desacostumar e acostumar que eu tô aqui na liberdade né e a gente chegou aqui para ver vida para buscar onde viver mas começou esse negócio né que essa doença fronteiras fechadas e a gente a gente voltou para a Ucrânia para vender casa lá que temos uma casinha humilde mas para não perder e fiquei fechada ainda mesmo um ano mais de um ano na Ucrânia e agora voltou agora a gente voltou e vou sentar aqui desse jeito hoje é muito muito temperatura muito agradável aqui em Cabo Verde temperatura sempre bastante agradável aqui aqui em Lombo Branco onde a gente está Ilha Santantão Sintantão que um tal gostar de eu a minha dote no Santantão Ai que ilha gostosa muito muito linda muito hum como é que é um povo muito 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 alegre muito tranquilo outro mundo é outro nível a eu comecei a fazer nova música né minha então a gente foi da Ucrânia saiu e foi para Portugal né eu que devia fazer desculpa eu devia arrumar dente porque na Ucrânia sistema de saúde ficou muito ruim né de um lado e de outro lado eu sou pessoa meio conhecida e mais que me conhecem me odeia porque eles não gostam do mundo ocidental da Europa dos Estados Unidos agora como Rússia aquele vídeo mais popular porque Rússia odeia Brasil mesmo agora Ucrânia também desse clube como Rússia Belarus Ucrânia Coreia do Norte e Afeganistão mesmo país muito ruim ficou vida muito 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 ruim e a gente vendeu casa e tava buscando voo para sair da Ucrânia nessa época é complicado por cá porque tem muitas a tem restrições muito limitado limitado eu graças a Deus conseguia vender deu muito pouco dinheiro muito pouco dinheiro mas deu e eu devia buscar voo antes disso a gente tomou vacina e foi que Deus nos ajudou minha mãe foi no médico que devia já né médico cada vez indo para o médico é risco de vida mas ela devia mas ela devia ela tem um esse negócio de eu esqueci o osteocondrose né e o médico falou que tem apenas alguns 5 mil doses de vacina de Pfizer com outro tipo de vacina você não pode sair você não pode sair do país então a gente tomou foi sorte mesmo sorte e depois a gente tentou a procurar avião mais barato né aceitável e a gente achou já vem já vendi casa e achei passagem só que eu tô aqui mais um mês que devia esperar graças a Deus dona que comprou a nossa casa deixou a viver esse mês ah ah Deus me ama Deus sempre me ajuda eu tava fazendo música músicas diversos eu sou muito artista na Ucrânia eu fazia blog humorístico que ficou meio popular mas eu devia parar por causa da censura eu gostava de fazer eu sou artista não tenho culpa de ser artista de fazer coisas assim e antes povo gostava e depois a gente tava vivendo um mês nessa casa eu vendi muita coisa para não perder né eu decidi assim eu vou para Portugal fazer minhas coisas resolver meus problemas e depois vou ficar descansando um mês em Cabo Verde assim só ficar aqui nesse lugar tranquilo que eu conheço graças de uma pessoa que eu é uma pessoa especial na minha vida que me indicou esse lugar né e aqui mesmo muito tranquilo aqui olha muito lindo é vista Royal mas é barato e também Deus me mandou e depois a gente foi para Portugal uma das seguidores do YouTube me pagou o teu ajudou 10 dias que eu tava em Portugal com a ajuda dessa minha amiga eu fiz dente muitos passeios muitos muita muita alegria muitos encontros e vi muitos amigos meus eu tenho muitos amigos mais próximos e só apenas conhecidos mas tudo é muito legal o amigo mais novo tem 17 anos amiga mais velha tem 79 anos tenho muita gente que eu tenho muita gente que eu conheço entre eles Pialqui pessoa boa Marina minha amiguinha muito também a Valeria César e César Giane muita gente que não deu encontrar que já alguém que já foi embora de Portugal mas a maioria não são portugueses né são assim e foi muito legal ficar duas semanas em Portugal né e agora e agora a gente chegou para Cabo Verde um mês que eu tô descansando curando porque muito estressado sair na rua lá na Ucrânia e não saber se você volta viva e isso aconteceu e muito ruim era censura que muitas coisas proibidas de falar muitas coisas e eu deixei uma vez meu blog depois comecei a fazer bloqueou censura bloqueou até YouTube e eles o sede do YouTube da Ucrânia fica no Móscovo Olha é mesmo tudo é contagioso daquela propaganda já Ucrânia caiu 100% já tem censura tem censura nesse setor e outros já redes eles têm suas próprias redes sociais onde já censura 100% já conseguiu sair de lá em Portugal em Portugal olha só essas duas semanas foi muito prazer ficar em Portugal muito muito eu apaixonei aquele país é um país tranquilo é um país estiloso tem muitas coisas do estilo que eu como artista gosto muito e essas calçada portuguesa essas tudo muito 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 bom né e agora a gente já uns dias que a gente chegou para Cabo Verde primeira primeiro dias em Mindelo agora em São Santão já três dias estou em São Santão já tô descansando mais assim lá no Mindelo eu devia fazer algumas coisas mais oficiais tipo assim e pensar como viver e agora esse tempo tô recuperado né tô recuperando alguém que critica tem muitos haters além disso porque tava na Ucrânia fazia blog da Ucrânia né tem muita gente que me conheceu daqui e falam por que você não vai cuidar dos velhos tipo eu tenho única opção cuidar dos velhos né ser médico não precisa mais assim que como não é o caso quando tava vivendo na Ucrânia eu tenho um talento de medicina eu queria estudar me informar e ser médica não não precisa só que daquele país você tem que ser empregada eu respeito qualquer tipo de trabalho qualquer tipo de trabalho alguém que deve cuidar dos velhos alguém que deve limpar as ruas mas será que é normal fazer clichê para toda a nação que que e não só para toda a nação até eu que eu não sou ucraniana mas tava vivendo na Ucrânia devia para sair da na Ucrânia devia limpar ruas e né será que justo e depois dizem porque porque mundo é assim né porque tem vários países vários várias civilizações onde funciona assim médico vai ser sabe quem vai ser médico na Ucrânia filho de bilionário ou milionário que tem dinheiro para ir para a universidade não importa se ele tem talento ele vai ser médico e depois dizem porque o sistema de saúde é assim né o governo criou realidade onde maioria das pessoas podem ou viver na Ucrânia naquele inferno ou se sair só ser empregada doméstica será que justo será que eu alguém me tentando me culpar falando ah se você queria sair da Ucrânia que você já tem passaporte ucraniano você devia ir cuidar dos velhos e sem poder assílio político e deixar minha mãe morrer na Ucrânia né tipo ser calado alguém te bateu você fica calada alguém tentou te matar você fica calada ser escrava mesmo escrava eu vejo como é como esse sistema é ruim né e sem respeito de 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 inteligência e máfia mesmo a sociedade deles criou assim escolheu esse caminho eu não sou parte daquela sociedade não sou parte mais do Brasil do Brasil porque o Brasil não me apoia não me apoia não me aceita mas eu gosto muito Brasil gosto muito tradição comida mas política que predomina é muito triste muito muito apetista que fazendo assim triste triste mas Brasil pelo menos tem chance eu gosto muito do Brasil eu gosto muito a cultura música claro que eu sou parte do Brasil também mas minha mãe não é do Brasil minha mãe não sabe viver no Brasil que eu devia deixar minha mãe para morrer ou mesmo a ficar na Ucrânia para morrer e eu fugir eu conseguia fugir eu devia lutar muito e foi sorte de Deus também eu escrevo minhas músicas que eu gosto de escrever né eu faço esses vídeos passeios para mostrar para vocês tem no meu canal eu tenho muitos vídeos também é um tipo de trabalho né eu estava mostrando a Ucrânia que país ruim tô mostrando Cabo Verde que país maravilhoso Portugal Polônia outros países viagens histórias de vida e também já não é meu hobby já estilo de vida YouTube que eu tô aqui com vocês compartilhando esse momento da minha vida da minha história tô usando vestido lindo que eu comprei dois anos atrás e nunca usei eu comprei eu comprei um muita roupa para ver qualidade para depois comprar mais para vender para criar agora que eu penso em nossa loja virtual das roupas tamanho plus size então muita coisa na cabeça que eu que eu tenho graças a Deus eu aprendi me sustentar um pouquinho né trabalhando também trabalhando online também fazendo muita coisa né tudo gente mas se você quer me apoiar também fazer donate aqui eu tenho Patreon você pode me seguir no Patreon da Vatnaistina que dá para se você ficar conectado com esse canal e com outro que eu vou que eu faço meus vídeos você poder é como flores para artista eu só não sou youtuber eu sou artista porque eu também canto escrevo música eu penso em voltar a cantar porque cantava antes e o último já não estava parada porque estava assim estressada agora penso em cantar agora só canto só no redor dos amigos como ontem cantava na casa da minha amiga para as para os hóspedes dela foi muito legal cantar de novo e pelo menos voltando a cantar para mim mesmo e para os meus amigos escrever músicas versus escreve no meu Facebook e Insta se tem pergunta pergunta eu tô feliz tô compartilhando felicidade com vocês tô livre nessa casa e a vista do mar olha que vista linda aqui lombo branco Santo Antão Santo Antão Santo Antão eu vou mostrar aqui tem playlist de Cabo Verde no meu canal quem vai gostar deve conhecer esse país com certeza aqui um brasileiro que mora no estrangeiro gostou dos meus vídeos e chegou aqui e gostou muito com sua família eu estava aqui mais de um mês e aqui dá para ver alugar casa e para ficar descansar de férias ou para viver ou para muito legal país muito amo muito eu quero ver é tudo é terra é vida e muita gente boa muita gente boa muita cultura muita muita arte muita muita gente que faz pinturas artesanato muito amo amo muito e também já tem mais uma atração de caber de joana mas existe né inscreva-se nesse canal para não perder mais vídeos a gente vai para Valtopou eu vou mostrar para você gente vai para para ladeira xoxô é um lugar aí eu não vou contar isso vai ser surpresa para vocês Ribeira Grande que eu vou gravar aqui mostrar como é também lindo a Mindelo que é quando a gente volta para o Mindelo já tem vídeos do Mindelo cidade maravilhosa cidade lindíssima com aquela água de mar olha lá tenho vídeos mais antigos vou fazer mais novos como mudou a cidade porque a gente vai viajar dá uma volta aqui na gíria lá uma um dia aquela ele é outro dia aqui outra ele é muito muito amor é muito legal e eu trabalho com uma nova canção que eu escrevo e outra que eu escrevi já mostra planeje e gravar e gravar minha música e assim gente vamos nos despedir aquela vista do mar que eu quero mostrar olha só Mandelo Oh Mindelo a aqui lombo branco ele tava pensando em Mandelo O que é lombo branco lombo branco Olá Tudo direto Tudo direto Tchau Assim E aí